Fala minhas crianças, 13Causa aqui! E hoje com um jogo que eu gostaria de trazer mais tempo Visto que a última atualização do AQ3D foi uma tremenda bosta Foi ridículo, sinceramente, eu gostei até do que foi colocado Mas tipo, foi mais pra gente gastar dinheiro do que tudo E sinceramente, gente, não sejam escravos de jogos Por isso que eu sou a única vez que eu gastei dinheiro com um jogo Mesmo foi com AQ3D quando eu botei a Guardian, só isso Nunca tinha gastado com um jogo antes, mas vamos lá Minhas confidências de um ancião Mas vamos falar sério agora Eu tava falando sério, mas vamos continuar falando sério Hoje eu trago este jogo que é Deixa eu ver o nome aqui rapidinho que eu esqueci Sabe como é que é gente que dá BF Empires Coloca BF Empires que você vai conseguir encontrar O que que consiste? Eu sou uma pessoa que gosta de jogos de estratégia Esse jogo não é Minecraft Antes que alguém fale alguma coisa Não é Não é Não é Minecraft Embora pareça É um jogo tipo que você vai criar a sua casa Vou até mostrar, por exemplo Vou me teletransportar pra minha casa aqui rapidinho Ótimo Ótimo Vamos lá Que consiste em... Olha os gráficos É quadrado, mas tipo Tem uma qualidade maneira Consiste tipo Esse aqui ó Eu vou colocar aqui pra voar Esse aqui é a minha casa Meu espaço Eu escolhi esse planeta E tipo Você pode escolher O... O tipo de planeta que você quer Se quer planeta Terra Se você quer Sei lá Uma Marte das Vidas Se você quer Lugar gelado Eu escolhi o planeta devastado né Porque já é bem a minha cara E não Minha cara não é devastada E aí Eu construí isso Construí não Eu peguei o que já tava Isso aqui já tava pronto já Algumas... Algumas coisas que eu coloquei a mais Esse aqui sou eu Um holograma Eu acabei de mudar meu rosto Meu rosto não tava assim Agora eu tô com uma cara mais de raiva Beleza Isso aqui Não tem função nenhuma Segurança nem nada É só um... Um negocinho que colocar De colocar aqui Um bloco de decoração Isso aqui é pra colocar música Enfim Isso aqui é um negocinho Pra dar um susto no pessoal Que tenta invadir minha casa E eu disse invadir minha casa Mas por que que eu disse isso? Porque é completamente possível E essa aqui é a defesa da minha casa Que consiste... Essa é a mecânica do jogo É assim que funciona Pra você conseguir avançar no jogo Você vai ter que invadir A casa de outros jogadores Ou seja Combater defesas E a criatividade de outros jogadores Sendo que cada jogador Pensa de forma diferente Aqui vocês podem ver Minhas torretas posicionadas Vocês vão ver aqui As torretas posicionadas Não vou colocar qual é qual Pra não ficar expondo a minha A minha defesa né Porque senão é uma merda Não vou fazer isso não O Lord Dredd também tá aqui comigo Mas ele... Eu tava estudando pra prova Agora há pouco Fazendo... Estudando pra... Concurso né Sabe como é que é? A gente tem... É por isso talvez que eu esteja Por causa de estudo Ou outras coisas Que... Não tô postando tanto vídeo E também não tem muita novidade Por incrível Agora eu fiquei parecendo Até o Nathan falando Falei pausado igual a ele Enfim Aqui ó Uma unidade ó Um robozinho Vai avançar... Vai cair Dentro dos... Dos invasores Torretas e tal E é isso aí O cara que entrar Ele vai ter que passar Pelas minhas defesas Eu vou mostrar pra vocês Como seria uma partida Torçam pra eu não morrer Porque se eu morrer Eu vou passar vergonha Em rede nacional Vamos lá Dá pra testar Futuramente Vai ter uma campanha Tem as raças de cada planeta também Mas por enquanto Não dá pra jogar Nesse sentido Só dá pra entrar em raid Contra outros jogadores Então Aqui estou eu Vamos entrar E vamos ver se eu sobrevivo Nessa masmorra Eu espero que sim Porque pagar amigo em vídeo É uma bosta Eu não tô afim Tá aqui Tá aqui Beleza Capão Time For... Enfim Minhas armas Essa arma aqui é nova Desbloqueei há pouco tempo Vinte e quatro blocos Não, era isso que eu queria fazer Tem quantos blocos? Quarenta blocos Quarenta blocos Esse aqui tem Quarenta blocos E essa aqui Dezessete Adaptador Quarenta blocos Esse aqui tem Esse fuzil aqui deve ter uma velocidade rápida Deve ser bem rápido Capacidade de quatorze tiros Pode ser interessante Tem um dano bom Eu vou testar aqui Nunca testei essa arma não Vou manter minha bazuca Eu disse que eu vou manter minha bazuca Vamos nessa Seja o que Deus quiser Ih, eu não verifiquei as armadilhas Putz, dava pra ter uma visão da... Da... De como que é feita a defesa dele Só que eu não vi A gente ficar afobado gravando o vídeo E não, eu não vou tranquilo Vocês falam como se fosse fácil Acho que tem alguma coisa atrás de mim Ah não, sou só eu que tô andando Deixa eu ver como é que tá o terreno Essa torre aqui tá desativada Tem que encontrar a torre ativada E destruí-la Tiro pode começar... Aqui, ó Eu não consigo escalar isso aqui, ó Tem alguém atirando em mim E eu não tô vendo Mas eu vou ignorar por enquanto Meu Deus, quem tá atirando em mim? Ah, essa tropa vindo Tá feia Engraçado, eles não tão conseguindo subir Agora eles conseguem vir Bando de babaca Vou resolver isso facinho Quer ver? Acho que tem alguma merda Caiu alguma coisa Eu acho que foi tropa Não, não foi Não, não foi Graças a Deus Isso aqui vai desativar a porta Pra eu poder invadir Tá muito alto esse som Minha vida já tá como? Tô uma bosta Caraca, as defesas tão muito boas O que fez isso? Uh! 80 de HP Ai, meu Deus Tô quase morrendo Que susto Ah, meu Deus Eu não vi Putz, eu morri Mas eu vou continuar Porque eu tenho uma segunda chance Vamo que vamo Ai, eu fiz merda, fiz merda, fiz merda Quase Morri de novo É, gente, eu fui fazer troço com pressa que deu Mas eu vou continuar Porque ele fez uma defesa boa Até Elogiar a defesa dele aqui Abriu Consegui Foi tipo uma bosta de vitória Mas tá bom E eu não usei o novo fuzil de assalto Vou ver o anúncio Vou ver o anúncio? Ah, vou ver o anúncio É, 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 não vai ficar fazendo anúncio no meu... No meu vídeo não Sua... Seu monto de bosta A cagar no mato A cagar no mato Queria botar anúncio nos meus vídeos, né? Mas... A gente precisa ganhar dinheiro, né, gente? É uma coisa complicada Então, gente, basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então, valeu Falou... Até mais E não se envolvam em tretas Pelo amor de Deus Qualquer pessoa Não se envolvam em tretas Por que eu estou falando isso? Porque eu quero Tchau Tchau